Música Alguns bairros de Natal terão um abastecimento de água afetado nesta quinta-feira por conta de uma manutenção corretiva da Caerne na estação do Jiqui. A manutenção vai acarretar na suspensão ou redução do abastecimento nos bairros de Bom Pastor, Candelária, Capim Macio, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Jardim América, Nazaré e Nova Descoberta. O serviço será a substituição de um transformador e de um disjuntor. O trabalho vai acontecer das oito horas da manhã até as cinco horas da tarde. Logo que o serviço for concluído, o sistema voltará a operar. O prazo para que todos os imóveis sejam abastecidos é de até 72 horas. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Música 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 Música